Me dá o ladrão, me dá o ladrão, vamos meu filho. Toda essa perseguição, toda essa perseguição é atrás de um sujeito. Um sujeito que usa tornozeleira eletrônica, foi passar o Natal e o filho de ano em casa. A primeira coisa que ele fez, roubar carro, põe no cidade. O helicóptero da polícia militar dava o apoio na busca pelo homem. O suspeito foi cercado quando tentava fugir a pé pela via expressa em Belo Horizonte. Marcelo Ribeiro Augusto, de 33 anos, foi levado até uma viatura, onde foi revistado. Com ele foi apreendido um revólver calibre .32. Vários policiais participaram da perseguição, que só terminou depois que o criminoso bateu o carro neste ponto. Na companhia da polícia militar, o dono do veículo tentava se recuperar do susto. O Arlesson conseguiu de volta o talão de cheques e a carteira com todos os documentos, mas não imaginava que o dia seria tão tumultuado. A vítima foi abordada nesta rua, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste da capital, a cerca de um quilômetro de onde o ladrão foi preso. O Arlesson contou que estava dentro do carro, mexendo no celular e aguardava para pegar uma entrega, quando o criminoso chegou muito tranquilamente e pediu o veículo. Por sorte minha, ele estava muito tranquilo e sacou a arma com muita tranquilidade e pediu para que eu descesse do carro. Em nenhum momento ele me agrediu e nem foi agressivo. Por minha sorte. Os militares foram até a casa do suspeito, na região da Pampulha, mas não encontraram nada. Ele saiu da cadeia há pouco tempo. Cumpriu seis meses depois de um roubo de carro e usa tornozeleira eletrônica. Ao ser questionado sobre o porquê voltou a assaltar, disse que não foi intencional. Dívida demais, pagar as contas. É isso que a gente tem cabeça e fiz esse furto aí. Com tornozeleira, saiu há pouco tempo da cadeia. O que te deu na cabeça, Marcelo? A gente não arruma serviço. Mas a polícia tem motivos para acreditar que Marcelo está envolvido no roubo de outros veículos na mesma região.